Palmeiras, Atlético Mineiro, Cruzeiro e Santos estreiam na Copinha nesta quinta. Veja onde assistir. Grupo 15, 13 horas, comercial de Tietê versus Ivinhema. Youtube, futebol paulista. 15 horas e 15 minutos, América Mineiro versus Capital do DF. Youtube, futebol paulista. Grupo 16, 13 horas, Desportivo Brasil versus Capivariano. Youtube, futebol paulista. 15 horas e 15 minutos, Santa Cruz versus Rio Branco do Acre. Youtube, paulistão. Grupo 17, 13 horas, Esfera versus Botafogo de São Paulo. Youtube, futebol paulista. 15 horas e 15 minutos, América do Rio Grande do Norte versus Fast. Youtube, futebol paulista. Grupo 18, 17 horas e 15 minutos, Ská Brasil versus Floresta. Youtube, futebol paulista. 19 horas e 15 minutos, Atlético Mineiro versus Timon. Esport TV. Grupo 21, 13 horas, Atlético Guaratinguetá versus Bragantino. Youtube, futebol paulista. Grupo 22, 13 horas, Taubaté versus Inter de Limeira. Youtube, futebol paulista. 15 horas e 15 minutos, Cuiabá versus Patriotas. Youtube, futebol paulista. Grupo 23, 11 horas, Aster versus Santo André. Youtube, futebol paulista. 13 horas e 15 minutos, Esporte versus Cruzeiro Alagoas. Youtube, paulistão. Grupo 24, 15 horas e 15 minutos, Oeste versus União ABC. Youtube, futebol paulista. 17 horas e 30 minutos, Palmeiras versus Queimadense. Kazé TV. Grupo 30, 11 horas, Vitória versus Picos. Esporte TV. 13 horas e 15 minutos, Ibraxina versus CSA. Youtube, futebol paulista. Grupo 27, 13 horas, Goiás versus Madureira. Esporte TV. 15 horas e 15 minutos, União Suzano versus Portuguesa. Youtube, futebol paulista. Grupo 26, 17 horas e 30 minutos, Água Santa versus Nova Venécia. Youtube, futebol paulista. 19 horas e 45 minutos, Santos versus Remo. Kazé TV. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho.